Eu peço a Deus todo momento Pra um dia me levar Onde foi meu nascimento E o que eu não posso tirar Nunca dá minha lembrança É um pedaço de terra Que vivi quando criança Eu fui um pássaro Que viveu feliz Cantando livre pelos matagás Bebendo água nas cacimbas claras Depois voando para os mangueirás Eu fui menino que andou descalço Pulando cordas, jogando pião Cortando lenha pra fazer o fogo Batendo enxada pra cavar o chão E o que eu não posso tirar Nunca dá minha lembrança É um pedaço de terra Que vivi quando criança Foi tangerino das estradas longas Do vale verde quem me viu andar Depois tornei-me num cigano Errante Que deixo a tropa pra depois voltar Na grande ânsia de ver a beleza A minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria e tive tristeza Como eram antes, ninguém era mais E o que eu não posso tirar Nunca dá minha lembrança É um pedaço de terra Que vivi quando criança A casa antiga onde eu me criei Não tem as mesmas portas nem janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas, não são mais aquelas Os meus amigos e os meus parentes Que cultivaram essa terra outrora Os que ficaram estão diferentes Uns já morreram, outros foram embora Deus me conceda que eu volte um dia Pra terra amada do meu nascimento Onde encontrei dor e alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar um meio de sobreviver E nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver E nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver